Boa tarde a Copiara, boa tarde a todos Vou mostrar aqui para vocês o fenômeno da natureza Dois círculos ao redor do sol Vem um aqui, um círculo aqui Aqui vem outro, vem outro círculo Rodilhão do sol Rodilhão do sol Você sabe me informar o nome desses fenômenos? São dois, aqui um Torre de Ecopiara, torre da igreja, matriz Aí logo em cima tem um círculo aqui e outro mais aqui, o sol Olha aí a coisa linda Dois círculos rodeando o sol Para vocês verem aqui que imagem linda Céu de Ecopiara, está assim Levei Surubu para destacar aqui Pegar aqui a igreja matriz E agora Mostrar para vocês o fenômeno da natureza ao redor do sol Dois círculos Deixe aí nos comentários o nome desse círculo aí Como é que chama esse fenômeno? O que é que chama esse fenômeno? O que é que chama esse fenômeno da natureza ao redor do sol